Saúde é um direito, não é um negócio. E as PPPs não são instrumentos de gestão. As PPPs são oportunidades de negócio para os grupos económicos e por isso é que existem. E é por isso que as PPPs existem, para entregar lucros e dividendos aos grupos económicos e não existem para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes, como agora o CDS e o PSD aqui quiseram dizer. Ou alguém tem ingenuidade de considerar que um grupo económico investe na saúde para perder dinheiro. Alguém acha que o grupo Melo investe na saúde para perder dinheiro. Alguém tem a ingenuidade de considerar que o negócio que gravita em torno da saúde é para que os grupos económicos percam dinheiro. Não é, Sr. Ministro. E por isso mesmo é que nós consideramos que um hospital não é um negócio e como tal não pode ser gerido como tal. As vidas humanas não são mercadoria e não podem ser geridas como um negócio. Sr. Ministro, gostaríamos de lhe dizer com toda a franqueza, a opção por uma parceria pública ou privada quanto ao projeto, à construção, ao financiamento, à exploração do futuro Hospital Oriental de Lisboa é uma má decisão do Governo. O encerramento de seis hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central, São José, Capuchos, Santa Marta, Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa e Curri Cabral, que asseguram serviços não apenas à cidade e ao distrito, mas a todo o país, é uma má decisão. É uma má decisão porque a opção pelo modelo da PPP para o novo Hospital Oriental de Lisboa beneficia claramente o setor privado. É uma má decisão porque os serviços hospitalares prestados atualmente pelos seis hospitais vão sofrer uma redução conforme está previsto no plano. E é uma má decisão porque ainda não se sabe o que é que vai acontecer ao local e aos edifícios onde constam os seis hospitais e o Sr. Ministro sabe que a especulação imobiliária e a pressão imobiliária é fortíssima para não continuar a assegurar serviços de saúde. Por isso mesmo, Sr. Ministro, gostaríamos de lhe dizer o seguinte. A atual Secretária de Estado da Saúde, a Sra. Secretária de Estado noutras funções à data, afirmou a propósito do novo Hospital Privado no Conselho de Sintra que os operadores privados são parceiros complementares da oferta do SNS. Sr. Ministro, é caso para dizer com as calças do meu pai, também eu sou um grande homem, é que se o Estado não assegura a construção do público, o privado vai e assegura a oferta privada. Por isso não é complementaridade, Sr. Ministro, é o aproveitamento do negócio, é garantir que onde o Estado não investe, o público vai e obriga os utentes a pagar uma oferta. E, portanto, da nossa parte, Sr. Ministro, não partilhamos de todo a visão de complementaridade. E sobre o Hospital de Sintra gostaríamos de dizer isso. As populações do Conselho de Sintra há muitos anos que andam a reivindicar a construção do hospital em condições adequadas. Garantir um mini-hospital, não salvaguardando serviços de qualidade ao segundo maior Conselho em população do país, é dar espaço ao negócio privado. E o PCP não pode acompanhar esta situação. Por isso mesmo, para terminar, Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer o seguinte. O Sr. Ministro diz que não tem antipatia nem simpatia pelas PPPs. O PCP também não. Tem a prova da vida de todos os dias que estes PPPs não servem os utentes, não servem a melhoria dos cuidados de saúde, não servem os profissionais de saúde. Servem os grupos económicos da saúde, servem o negócio da saúde e com isso não contam com o PCP. Obrigado.